Filmando? Sim, mais uma vez. Estamos deixando o Mr. Tan. Passamos agora para uma revista rigorosa, que tem que quase arrancar a roupa. Eles tiram o cinto. Tirar tudo. Tem que tirar a blusa. Eu fui barrada pelo relógio. Eles fazem revista em mulher e em homem. É muito estranho. E agora a gente já passou, saindo para o voo. Ah, conseguimos despachar as duas bagagens. E uma que era considerada de mão. Que não foi considerada, mas eles aceitaram. O Thiago jogou um xaveco no carro e a gente conseguiu passar. É isso, gente. Agora a gente vai esperar. Vamos tomar um cafezinho e esperar para embarcar para o voo para Paris. E lá a gente vai se falando. Tchau!